Bem, pessoal, vamos de Shiba Inus, seu Shiba Token aqui na Espanha, 18 horas e 9 minutos, no Brasil, 14 e 9 da tarde. Gente, o Shiba Token, mesmo com toda essa volatilidade doida da BTC, já que o tom lá no conflito russo-ucraniano subiu de degrau, agora se fala em alerta nuclear nas forças russas, ou seja, o bicho vai pegar, a BTC, em razão disso, está muito volátil, está em 39.113, está ali tentando transpassar de baixo para cima, ver o app mensal, na esteira desse imbróglio geopolítico, o Shiba Token fica ali namorando, testando a base da nuvem de Shimoku no diário, sem perder a base da nuvem no diário, vocês vejam que na invasão russa sobre o território ucraniano, o Shiba Token fez a mínima em 2071, depois ele fez o corpo real do Kendall no diário, no próprio dia 24, retornar para dentro da nuvem, depois ele basicamente ficou agulhando para a base da nuvem e não perdeu a nuvem mais, então agora, na esteira dessa recuperação da BTC, porque com todo esse imbróglio geopolítico e essa mega corrida armamentista hipersônica nuclear que a própria Europa e os Estados Unidos vão ter que protagonizar, a tendência do mercado é abrir meio que positivado, porque aquele discurso Hawkins do Federal Reserve talvez não se sustente mais, agora eles vão imprimir dinheiro e vão imprimir dinheiro para entrar numa mega corrida armamentista, então a gente tem que ver como o Jeremy Powell vai se posicionar, já que em crises geopolíticas dessa magnitude, normalmente o dinheiro costuma ficar mais barato, vamos ver como vai se desdobrar, o fato é que a BTC é a grande maestra dessa orquestra, eu acredito que a BTC vai se beneficiar em muito desse imbróglio geopolítico, guerras não são boas, mas o fato é que a gente está aqui para analisar a performance da BTC, não só sob o aspecto da análise gráfica, mas também sob o aspecto macroeconômico, então como o Shiba Token é muito sensível a qualquer movimentação da BTC e esse metaverso, que é o Shibeth, vai ser um dos expoentes dessa indústria, então não tenho dúvidas que o Shiba Token é muito sensível e a gente precisa analisar dentro desse macro contexto, gente tem muita gente me perguntando aqui no canal como comprar a Shiba Lens, quando as Shiba Lens tiverem a agenda e o calendário de venda anunciado, por enquanto eles só estão dando conta de que o lote inicial vai ser de 35 mil e o Shiba Lens, os terrenos virtuais, os Shiba Lens mais próximos do Dog Park serão os mais valorizados, também serão mais valorizados os Shiba Lens com recursos naturais, o Divitime não antecipou quais tipos de benfeitorias poderão ser ultimadas nesses Shiba Lens com recursos naturais, mas provavelmente serão benfeitorias específicas e com potencial de retorno maior em termos de monetização dessa NFT, desse ativo cripto, mas a gente tem que estar preparado, então para poder ter acesso a esse lote inicial de 35 mil Shiba Lens é necessário ter pelo menos um token Lens, então a gente tem que, eu recomendaria ter pelo menos um token Lens para quem eventualmente queira entrar nesse universo do metaverso do ecossistema Shiba Inu. Tá bom pessoal, fica esse registro do Shiba Token, aqui fazendo uma análise mais macro, é nítido que a gente está fazendo topos descendentes e fundos ascendentes, fazendo um grande triângulo que ao se aproximar da cunha desse grande triângulo, o ativo deve promover uma explosão ascendente em direção a esse último topo na faixa de 4 mil micro-microcentes. Tá bom pessoal, fica esse registro do Shiba Token, daqui a pouco eu volto para fazer a análise completa do metaverso humano acende de gala e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.